Fica na porta Mardokeu Alguém não vai dormir Fica na porta Mardokeu Que o teu dia vai chegar Ainda gritarão teu nome pela rua Quando Deus quer detém o sol e para a lua Mas na terra vai te honrar Amã se preparou pra acabar com Mardokeu Armou tudo nos detalhes Preparou alguma forca Foi assim que aconteceu Mas a mãe esqueceu que Mardokeu tinha um dono Deus entrou com providência E naquela noite o rei perdeu o sono Fica na porta Mardokeu Que o teu dia venha aí É Deus quem dá o sono Mas por tua causa alguém não vai dormir Fica na porta Mardokeu Que o teu dia vai chegar Ainda gritarão teu nome pela rua Quando Deus quer detém o sol e para a lua Mas na terra vai chorar E assim o rei falou Leiam algo para mim Leram o livro das crônicas E naquele livro estava escrito assim Que o irmão Mardokeu Livrou o rei das mãos de Teres e Bigitã E nada ele foi feito E naquela hora o rei mandou chamar a mãe E disse o rei Me diga mãe como é que eu devo honrar A um homem que aqui No meu reinado dele eu me agradar E a soberba subiu direto ao seu coração E disse a mão ao rei Agora meu senhor eu vou lhe dar uma sugestão Mande e sela o cavalo Que é de costume o rei montar Traga as vestes reais Ponha nele sua coroa Eu sei que ele vai gostar Mande alguém gritar na cidade Que este homem é do agrado ser E o rei disse muito bem Levante e faça sim com o meu servo Mardokeu Fica na porta Mardokeu Que o teu dia vem aí É Deus quem dá o sono Mas por tua causa Alguém não vai dormir Fica na porta Mardokeu Que o teu dia vai chegar Ainda gritarão teu nome pela rua Quando Deus quer detém o sol e para a lua Mas na terra vai chorar Vamos ter que aceitar Que você venceu E que das tuas obras Deus não se esqueceu Tudo está registrado E foi desta maneira Que ele quis agir E quem te humilhou E projetou teu fim Vai ter que declarar Que é Deus quem faz assim E pode ficar certo Quem fez a tua foca Nela vai cair Vão ter que aceitar Que você venceu Cair 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 Cair